Fala galera, Rafa HC aqui e hoje a gente vai jogar King's Hunt, esse daqui que é um jogo de ação, multiplayer online, ele é em terceira pessoa e tipo, ele combina elementos tanto de Tower Defense quanto Hack'n Slash, parece bem interessante, vamos dar uma olhada, eu tô jogando aqui o Playtest, que é a versão alpha dele, qualquer um pode jogar, é só solicitar na página dele na Steam, o link vai estar na descrição, então ele tá nesse período aí de teste alpha, se vocês quiserem é só ir lá e baixar e conferir ele parece bem legal, basicamente a gente é jogado aí no cenário, nas arenas aí, e tem que sair metendo a porrada em tudo e em todos, basicamente é isso, vamos dar uma olhada, vamos ver se é legal, antes de a gente começar é claro, não esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar porque ajuda demais, entra no nosso canal da Twitch, o link tá na descrição, segue pra não perder nenhuma live e vambora, agradeço aqui também a oportunidade, né, de tá fazendo esse vídeo aqui pra desenvolvedora, no momento ele tá podendo jogar só com 3 pessoas, como vocês podem ver, mas aparentemente vai ser 5 pessoas, eu vou jogar sozinho, né, pra testar aqui, o jogo tá em inglês ainda, eu não sei se vai ter em português, na verdade não tem nenhuma novidade sobre isso, mas eu espero que tenha quando lançar, né. novo herói, malakai, isso é um herói, caralho, deixa eu dar uma olhada aqui, como que joga, play, game mods, tutorial, eu sou obrigado a jogar o tutorial, beleza, então vamos dar uma olhada no tutorial, Seja bem vindo ao modo de jogo Assault, esse tutorial vai cobrir o básico do estilo assalto, tá, posso jogar tanto como defensor quanto atacante, No começo de cada partida, cada jogador seleciona seu herói, tem um tempo limitado pra fazer essa seleção, os heróis selecionados pelos jogadores podem ser vistos em ambos os lados, tá, só tem uma escolha aqui no caso, que é Enchantress, encantadora aqui, que é defensora, a gente vai de defensor, na verdade, né, ela é DPS, ok. Ela tem vários poderes, que a gente vai descobrir, Lock Hero, tá, selecionado, e vai começar, do outro lado tem um cavaleiro, Defending, é, esse tutorial vai cobrir os básicos pra defender, preparação, cada fase começa com a preparação, durante a preparação, defensores, vai ter que construir suas defesas, tá, Ó, que movimentação bonitinha, ó, tá, vou sair pra frente, eu não consigo passar aqui, que tá bloqueado, porque a gente tem que fazer nossa defesa, Ready for Build, como que eu construo? Tá, calma, o primeiro ataque aqui, ataque é uma largada, mas agora eu vou dizendo, tá, beleza, é, como que eu construo, mano? Aqui eu tenho um especial louco, que eu fiquei rápido, é isso? Talvez, ó, dá pra dar um HADWK, da hora, tá, jogo, não era pra você me ensinar? Aqui ó, zero, Um Eu não sei como que eu construo as coisas Olha, tem um bichão ali Tudo bem, senhor? Guardião O principal objetivo é manter o guardião vivo Tá Eu tenho pontos de runa Se eu comprar uma runa no menu É o I Tá, eu venho aqui E eu tenho vários slots aqui Que eu posso colocar coisas É pra colocar qualquer coisa? Armor Pra que dá mais estamina Vamos pôr isso aqui, vai Tá Eu comprei? Comprei Bom trabalho Agora eu tenho que ir pra onde? Pra lá No shift ela dá uma dashizada Acho que é Fica meio invisível Que que é isso? Que que é isso? Tá Tem que vir aqui Muito bem Temos que construir Como que eu construo? Tem duas torres Gratuitas pra construir Eu vou no F Tá, tô entendendo Tá acabando o meu tempo o jogo Acelera aí Tá Aqui eu posso fazer as construções Temos as torres Tá, eu posso construir uma torre curta E uma torre longa Eu vou construir essa torre aqui Eles vão vir de lá? Sei lá Tá, como que eu ponho? Ah, eu já construí Na verdade ficou uma merda Ele falou que não Tá cobrindo o suficiente Você quer que eu ponha aqui? Tá, construí ali Sei lá E eu tenho Essa daqui Que eu vou construir aqui Pronto Já era Sei lá Uma merda isso Muito bem Agora vai começar a vir os inimigos Tá Aqui é a carga A partida tem duas cargas E eles vão tentar empurrar aqui Pra destruir meu guardião Tá Vou entrar no combate Temos as skills Beleza Mano A movimentação do personagem Tá Tá achando muito legalzinho Aqui a gente tem a vida e a armadura Beleza 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 Jogo Vambora A stamina Tá Ok Eu bato na carga? Eu não sei Tá Os inimigos estão aí Toma 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 Bot Toma Eita Eita Porra Estunou Ai Toma Isso daqui Tá me lembrando Um LOL 3D Meu Deus Mas acerta Tá pegando Toma Ok Até se eu fazer isso Não sei o que eu fiz Ai Não me machuca Tá Ai Ele me bate Ô desgraça Meu Deus Ele tá me Solando Tá atacando Guardião Já vi que eu sou ruim Nisso Hein Não deixa Essa merda Chegar Saiu daqui Tá 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 recuando Mais ou menos Ok Ai Esse bicho é chato Toma Eu morri É Eu tenho que matar Sete inimigos Eu não consegui Meu objetivo Até agora Puta Que pariu Volta Vai Desgraça Não Tá Completei Meu objetivo Pelo menos Estão derrubando Minha torre Velho Puta Que pariu Ataca Ganhamos Acabou o tempo Beleza Fomos uma porcaria Mas ganhamos Isso que importa Tá Tem mais ainda Agora a gente vai Atacar É isso mesmo A gente vai Com a demigode Aqui Beleza Agora a gente vai De atacante Vambora Tá A gente que cria Os minions Os minions Vão nascer automaticamente Aqui conforme Eu colocar E tem os minions Especiais Que eu Summono Tá Ele quer o lado Direito Switch Lado direito Beleza Tudo bem Tá Agora ele quer que eu Sumone Um orc Beleza Tá Aqui a gente tem O banner Ele que bloqueia A maioria dos projétils Pode resetar o banner Não Os defensores Conseguem Resetar o banner Ficando perto dele Se não tiver Ninguém carregando ele Tá Eu posso vir aqui Pegar ele Não Perdi muito errado É o F Ok Agora estou com o banner E vai começar Vambora Caralho Ó Tamanhão Vambora Esse é o orc Que eu coloquei É isso Deve ser Que é o diferenciado Pau Tá Destruir as defesas Aqui Tá Ó O bot Desviou Filha da mãe Ai Ela está me batendo Ai Volta Filha da mãe Tá O banner Caiu Vambora Pega o banner O que eu fiz Quem eu ataquei Tá A gente tem que Destruir Esse daqui Então vamos destruir Isso aqui Pau Toma Toma Puta Ela chegou aqui Tá Nosso objetivo Destruir Esse bagaço Então está Destruído Tá Pra ganhar Eu tenho que Colocar O A carga Perto do Bichão Após um tempo A gente começa A recuperar A vida Tá Acontece Mas a gente Chegou ali Então a gente Ganhou Beleza Ok As partidas São bem simples Autoexplicativas Vamos tentar Aqui Vamos ver se tem Alguém jogando Nesse momento E aí A genteiza E aí E aí E aí Aliás, só tem Europa Central? Não, Estados Unidos, né? Bom, retentei encontrar uma partida, não foi possível, então vamos testar um custom game aqui né, sei lá, contra o bot mesmo. Eu vou de atacante, tá. Tem os DPS, os tanques e o suporte. Vamos ver um personagem novo aqui né, esse daqui. Ok, vamos lá. Muito bem. Fase de preparação, a gente tá no ataque. Deixa eu pegar isso daqui. Tá, vamos deixar esses dois. A gente não tem dinheiro pra comprar nada, então é isso aí. Olha os botes zera. Esse cara é igual eu, velho, você tá maluco, mano. O que são esses negócios verdes? Verde e verdinho. Vamos embora. Vamos empurrar a carga. Vamos apécar essa torre. Nossa, um 10xzão. Tá, essa torre já era. Meu Deus, aconteceu. Fiquei preso. Ok. Soltaram o poder ali, não consegui me mexer, mano. Caralho, que loucura se encontra cinco, velho. Ok, vambora. Ah, eu tenho dinheiro. Vou comprar esse daqui. Tá, porra. Toma. Toma. Chocão. Eu sou o Thor, basicamente. Meu Deus, velho, tô tomando um pau de novo. Tá, tá, tranquilo. Caralho, velho, eu sou ruim. Eu morro toda hora. Não consigo trocar de personagem durante a partida. Acho que não, né? Não. Tá, quase morto. Vem aqui, filho da mãe. Não foge, não. Beleza. Quebrou. Deixa eu pegar isso. Ai. Ô, fê da mãe. Tá quebrando mais um. O cara me pegou por trás. Nossa. Que absurdo. Tá, chegamos no checkpoint. Ganhamos mais dois minutos. Tô com a minha ult pronta. Só não sei o que ela faz. Caraca. O que tá acontecendo? Não sei. Só sei que foi assim. Destruímos aqui. Muito bem. Os caras criaram a torre aqui, mano. Meu Deus. Eu esqueço desse ataque, velho. Ele vai que nem louco, mano. É dois contra um, não vale. Tá, um levei. O outro é difícil. Tá. Vamos lá, time. Deixa eu ver. Eu consigo comprar coisas aqui, né? Vou comprar mais um orc. Aumentar a velocidade pessoal. Dar mais escudo. Mais dano. Tá cheio de dinheiro, velho. Vamos embora. Toma. 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 Eu não quero morrer não, velho. Vamos dar um erro aqui. Toma. Sapeca. Muito bem. Solado. Solado por mim. Mais oito. Sumando esses caras aí, velho. Vamos embora. Eu vou morrer. Vamos embora. Machuca. E dá pra comprar enquanto você tá morto, né? Melhorar os bots. Ah, essas verdes é vida. Vamos saber. Boa, time. Joga os bichos em cima deles lá, velho. Melhorando todos os bichos aqui. Vamos embora. Chegamos. Eita porra, ele chegou com tudo, velho. Tá acontecendo? Tem um monte em cima de mim. Meu Deus. Nossa, a gente tá tão perto, velho. Caramba, o bagulho tá tacando fogo. Nossa, recuou o negócio, hein? Uma carga. Ai, Timi. Ai, Timi. Toma! 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 Caralho! Eu fui solado com meu UTI! Nossa, esse personagem é muito ruim, mano. Ou eu que seja ruim, não sei. Talvez os dois. Ou talvez só o segundo mesmo. Mano, mas é difícil. Vamos lá, time! Vou ganhar! Eu acredito! Tá quase, velho! Tá quase, velho! Toma! Tomei! Ah, eu matei um! Eu não sou muito bom nesse jogo, não, velho. Mas ganhamos, velho! Quem disse que eu não sou bom! Eu sou bom demais, mano! Você tá maluco! Não entendi nada, mas ganhamos! Vambora! Returning to menu! Scarboard! Ó! O que é isso? O que é que eu matei? Matei cinco? E morri oito! Tá bom, né? Foi muito bom, velho! Bom, galera. Acho que deu pra gente ter uma ideia de como que é o jogo nesse playtest aí. Como eu disse, o jogo ele tá disponível. A beta dele tá aberta. A beta não, né? Na verdade, tá na alpha ainda. Tá aberta. É só colar na Steam e baixar. Solicitar primeiro, né? O acesso ao teste. E baixar e jogar. Tentei jogar. Tentei jogar online. Esperei um tempo aqui e não consegui. Então, eu não sei como é que tá. Na verdade, acabou de abrir. Então, pode ser que com o tempo tenha mais gente jogando, né? De qualquer forma, dá pra testar. Se quiser jogar com os amigos, também dá. Porque ele tem aí o modo custom e aí dá pra fazer a partida e jogar mais fácil com os amigos, né? De qualquer forma, deu pra ver bem, velho. Eu achei muito semelhante, assim, com, sei lá, com a ideia do LOL 3D. Só que com... tem uma pegada meio que de... Overwatch, né? E tal, que você leva a carga. É uma mistura aí de vários gêneros. Parece interessante pra quem curte. Não é tanto o meu estilo de jogo, mas... tem futuro, velho. Eu acho que tem futuro. Se os caras souberem fazer bem a parada. De qualquer forma, eu vou encerrar por aqui. Se quer se inscrever no canal, se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar. E a gente se vê na próxima com o novo de uma nova live. Mais uma vez agradecendo aí a parceria com a desenvolvedora do game. E valeu!